Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Medalha, sou jornalista de meio ambiente e ciência, fui editor na revista National Geographic Brasil, fui fellow no MIT no programa Night de Jornalismo Científico em 2020 e sou fundador da Ambiental Media, onde a gente transforma ciência em jornalismo acessível e atraente. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre jornalismo de dados ambientais. Essa é a aula 1 do módulo 1 e a gente vai conversar sobre os princípios básicos do jornalismo ambiental, do jornalismo de dados e sobre como unir essas duas vertentes do jornalismo para trabalhar o conteúdo de forma qualificada e relevante. Eu quero começar a conversa contigo destacando dois aspectos fundamentais para a prática do jornalismo de dados ambientais. Um deles é o uso de ferramentas e o treinamento técnico, que é procurar conhecimento dos programas que a gente utiliza, dos métodos de trabalho, para coletar os dados, fazer a análise, gerar as visualizações. Ao longo do curso, nos próximos módulos, você vai ter acesso aos caminhos para fazer esse trabalho no jornalismo de dados com gente extremamente competente. O outro é a essência da nossa profissão, a relevância e o método jornalístico colocados em prática. O trabalho do repórter. Afinal de contas, nesse nosso universo não existem projetos de dados. Existem projetos de jornalismo de dados. Parece banal falar isso, mas não é incomum topar com projetos no Brasil e fora do Brasil que executam a parte prática, a parte técnica do jornalismo de dados muito bem. Os gráficos são bem feitos, por exemplo. Mas são projetos um tanto que descolados da essência do jornalismo, dos princípios básicos do jornalismo. É claro que se você for buscar na internet ou em bibliografia quais são esses princípios básicos, a lista vai ser muito mais vasta. Mas eu estou fazendo aqui um recorte de quatro pontos que eu considero mais importantes para a conversa que eu quero ter contigo hoje. Um deles é a relevância, que nada mais é do que o interesse público. O outro é a busca da verdade, que eu sei que é um assunto abstrato, que rende muita conversa de bar. No entanto, o recorte que eu acho interessante para a gente aqui no jornalismo ambiental é o da verdade enquanto informação científica, informação científica apurada, verificada, de qualidade, a boa ciência, digamos assim. A gente vai aprofundar essa conversa na próxima aula. Apuração e verificação é a essência do trabalho do repórter e tornar o conteúdo acessível e atraente. Eu acho muito importante que a gente, que é o lema da ambiental, inclusive, mas acho muito importante que a gente se atenha ao segundo adjetivo, o atraente. Porque, como eu falei, o jornalismo ambiental é muito colado na ciência. A gente trabalha muito nesse papel de transmissor da mensagem científica. E isso é muito importante. Mas é importante que a gente se preocupe também em como passar essa informação de uma maneira impactante, envolvente, interessante. Afinal de contas, nas redes, a gente está concorrendo com todo tipo de conteúdo, inclusive conteúdos que não foram produzidos ou expostos de maneira ética, preocupados com esses princípios básicos do jornalismo, inclusive se apegando a informações falsas e propagando a ignorância. E esses conteúdos, às vezes, são apresentados de uma maneira envolvente. Então, eu acho que a lição de casa é para a gente refletir sobre como transmitir a mensagem. Não apenas no conteúdo da mensagem, mas também na embalagem. Antes de avançar na conversa sobre jornalismo de dados, eu quero parar e propor uma reflexão sobre o avanço da pauta ambiental no Brasil. É possível que você já trabalhe com jornalismo de dados e já tenha conhecimento do que eu vou falar. Mas, considerando que nós temos vários alunos aqui no curso, eu acho que vai ter informação muito útil para muita gente. Se a gente faz uma reflexão sobre o cenário nas últimas duas décadas no jornalismo ambiental no Brasil, fica evidente que a coisa mudou. Anos atrás, havia pouco espaço nos grandes jornais. Era comum nos cadernos impressos a gente topar com dezenas de páginas para política e esporte, por exemplo, e uma ou duas páginas para meio ambiente e ciência. Além disso, a cobertura era muito uníssona. Era como se você lesse a mesma perspectiva daquele assunto em diferentes jornais. E tinha também, ainda tem, mas em proporção muito menor, um olhar exótico para a pauta ambiental, que é esse jeito de tratar o meio ambiente como algo distante, algo ao qual nós não pertencemos. Existe, inclusive, uma concepção de jornalismo ambiental que eu discordo plenamente, que o jornalismo ambiental trata de tudo o que não é construção humana ou tudo o que é não humano. Eu acho que essa é uma concepção bastante equivocada. E a gente precisa, a gente deve, na minha opinião, trabalhar nas nossas reportagens essa identificação, essa proximidade que o brasileiro precisa passar a sentir com a natureza, com as questões socioambientais, as quais são relevantes para todos nós e para o futuro das próximas gerações. Esse sentimento de orgulho ufanista que o brasileiro tem da Amazônia, por exemplo, é bem distante desse pertencimento que eu estou propondo aqui como reflexão. E a gente sabe que o cenário mudou bastante com relação a uma percepção coletiva da importância das questões ambientais. As alterações climáticas são o grande desafio do nosso tempo. A pandemia, de fato, é o problema mais urgente de hoje, mas do nosso tempo a gente precisa olhar e pisar na cobertura climática com os dois pés, digamos assim, ou com as duas mãos. Isso ainda está faltando no jornalismo brasileiro. É claro que a pandemia também não é descolada da questão das alterações climáticas. Os cientistas têm alertado para a relação entre degradação ambiental e a possibilidade de outros vírus ou outros patógenos, micro-organismos migrarem de uma espécie para outra, e no caso a outra somos nós, e a possibilidade de novas pandemias acontecerem. Então é muito importante que a gente valorize esse crescimento da pauta ambiental, que é evidente, por exemplo, nas crises internacionais que o governo Bolsonaro tem enfrentado. As principais delas, as principais dessas crises, com exceção da pandemia, ou pré-pandemia, digamos assim, foram sem dúvida o desmatamento na Amazônia, os incêndios na Amazônia, os incêndios no Pantanal, que colocaram o Brasil numa saia justa muito grande diante do mundo. E mostraram para o atual governo que tratar meio ambiente como uma questão secundária não vai funcionar. Se a gente olha para os jornais, fica evidente também que meio ambiente e ciência conquistaram muito mais espaço. A pandemia também acho que reforça isso. Além disso, não apenas o espaço dado ao meio ambiente e ciência nos jornais, sejam eles impressos ou online, não apenas esse espaço aumentou, como também meio ambiente está presente em todas as editorias. Hoje você tem questões ambientais sendo tratadas por repórteres de política, de economia e até de cultura e de outras editorias. Eu destaquei para você essa notícia do Guardian porque eu acho simbólico que um dos jornais de maior audiência no mundo transforme em notícia a sua cobertura de meio ambiente. No Brasil, a gente também tem evidências claras dessa valorização da pauta ambiental. Uma delas, que é muito importante, é a descentralização, que é em volume de notícias e em termos de impacto também, a produção jornalística fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília aumentou muito no Brasil. Isso é extremamente importante e deve ser estimulado. Um exemplo icônico disso é a Amazônia Real, que está baseada em Manaus, mas tem ramificações em outras partes da Amazônia. E um outro exemplo prático é a denúncia da Folha do Progresso sobre o Dia do Fogo, que foi aquele evento no interior do Pará em que criminosos combinaram de atear fogo na floresta sentindo-se empoderados pelo discurso do governo federal. Essa denúncia foi feita pela Folha do Progresso e repercutida pela Folha de São Paulo e teve impacto internacional, saiu lá do interior do Pará. A presença do André Trigueiro na bancada da Globo News, que é hoje o principal canal de notícias, exclusivamente de notícias do país, eu acho que vale destaque também, porque ele está envolvido nas discussões mais importantes de alguns dos programas mais importantes do canal. As discussões políticas, diplomáticas, vai muito além da pauta ambiental. E a presença dele ali é bastante enriquecedora para a discussão. A gente nota que quando ele não está presente, algumas das conversas mais específicas sobre meio ambiente perdem bastante. Então, eu acho que os canais de TV, os programas na web também, precisam se preocupar em dar mais espaço para jornalistas ambientais poderem agregar as discussões. ou mesmo para cientistas, que podem ser convidados com mais frequência para falar. Tudo isso que a gente está conversando, pandemia, desmatamento, fogo, tudo isso é muito triste e tem muito sofrimento atrelado a isso. No entanto, é importante dizer que abrem-se inúmeras oportunidades para jornalistas de dados em meio ambiente, porque a gente que trabalha com meio ambiente há mais tempo sabe que existe, é uma realidade que gera muita agonia para a gente. Existem mais eventos acontecendo nessa área no Brasil do que os jornalistas conseguem cobrir e publicar. Nós temos um problema estrutural no jornalismo ambiental brasileiro e o jornalismo de dados pode ter um papel fundamental numa mudança grande mesmo nisso. Acho que já está tendo, inclusive, que é da gente conseguir dar conta de cobrir todas essas histórias que acontecem no país. Além da cobertura ser ampliada, a gente também precisa rever uma cobertura enviesada que acontece muitas vezes em que a responsabilidade dos eventos relacionados a crimes ambientais na Amazônia, por exemplo, a responsabilidade muitas vezes é atribuída sempre aos atores locais e chamadas de atenção, como, por exemplo, da Elaize Farias, que é uma das fundadoras do Amazônia Real e é uma grande jornalista, são importantes para a gente parar e pensar. Ela está dizendo, em outras palavras, o que eu considero, inclusive, uma ótima sugestão de pauta para jornalistas de dados ambientais. Ela está dizendo, assim, para a gente buscar o CNPJ, ou os CNPJs dessa turma que está por trás de grilagem, de desmatamento e que a gente vai descobrir que muitos ou a maior parte desses CNPJs não são locais. Não apenas os CNPJs, como as pessoas físicas também, que estão por trás dessas redes criminosas. Agora, eu acho que é o momento ideal para a gente voltar o nosso olhar para o jornalismo de dados e falar aqui, na parte teórica, de algumas etapas fundamentais, para que, na parte prática do curso, você possa avançar com uma clareza maior dos processos. Como a gente falou anteriormente, a coleta de dados é fundamental, é o início do trabalho. Seja raspando um site, baixando uma planilha ou preenchendo uma solicitação. Existem vários caminhos para acessar as bases de dados e é importante também, a gente vai conversar sobre isso, que você não pense somente em bases de dados públicas. A ciência também pode ser uma ótima fonte de dados, de bases de dados, para você trabalhar nos seus projetos. Depois que você coletou esses dados, é importante que você faça uma análise, procure padrões, às vezes até mesmo erros metodológicos que aconteceram naquela coleta e você pode apontar e também fazer perguntas aos dados, levantar questionamentos e, às vezes, a ausência de resposta para determinada pergunta que você faz ali ao analisar os dados, ela pode te apontar alguns caminhos, como, por exemplo, sugerir que você precise de uma base complementar ou que você ainda precise se aprofundar naquela mesma base. E aí a apresentação é aquilo que a gente conversou também, a preocupação de que o conteúdo não seja apenas informativo, mas também impactante e envolvente. Na aula 3 desse módulo introdutório, eu vou trazer para vocês um exemplo, vários exemplos de projetos de jornalismo de dados ambientais, onde cada uma dessas etapas vai ficar mais clara. Quando a gente trabalha com dados, algumas armadilhas comuns acontecem e é importante que a gente preste atenção nisso. Eu falei ali atrás, no slide anterior, sobre investigar, fazer perguntas, as bases de dados e que isso pode levar tempo, isso leva tempo. Então, não tirar conclusões precipitadas é muito importante quando você está trabalhando com os dados e explicar isso de maneira clara para o seu editor ou para a sua editora. Olha, eu preciso de mais tempo porque essa base de dados está densa e eu preciso investigar isso com bastante profundidade. Esse diálogo é muito importante porque o tempo do jornalismo de dados às vezes é diferente, muitas vezes, do tempo de uma apuração comum. Os processos são diferentes e às vezes o tempo é maior. Eu acho muito importante também a gente refletir sobre essa questão das conclusões formadas por outras pessoas. Esquecendo um pouco o jornalismo de dados, eu acho saudável no jornalismo em geral, na web, que a gente compartilhe conteúdos produzidos por outros. desde que aquele conteúdo a gente tenha certeza da qualidade e que a gente dê o crédito. Isso, na minha opinião, faz mais sentido do que os veículos de imprensa trabalharem na mesma história que alguém já cobriu, que alguém já cobriu bem, digamos assim. No entanto, para reportar conclusões de outros veículos ou outros jornalistas em se tratando de dados, é preciso que a gente tenha muito cuidado. É preciso que a gente acesse a metodologia. Claro, dar os créditos é fundamental, isso não se discute, mas é preciso que a gente acesse a metodologia e tenha muita segurança para poder repercutir dados que foram produzidos por outros veículos. E no caso, por exemplo, de publicações, por exemplo, gráficos publicados no Twitter por cientistas, por jornalistas, aí eu já tomaria um cuidado ainda redobrado, porque ali não é um espaço normalmente em que a metodologia está exposta e nem que a gente supõe que as pessoas fizeram aquele levantamento, aquela coleta, aquela análise e que resultaram naquelas visualizações, a gente não supõe que aquilo foi feito com o tempo devido. As redes sociais costumam ser feitas assim, então eu não recomendo sair republicando conclusões, a não ser que você esteja muito seguro disso. O trabalho básico de reportagem a gente já conversou a respeito, porque afinal de contas os dados são apenas outra fonte, então as mesmas considerações que a gente tem ao fazer jornalismo convencional, digamos assim, a gente precisa ter ao trabalhar com os dados. Existe um caminho consagrado no jornalismo e não é à toa, o caminho da reportagem funciona, então é preciso que a gente valorize esse trabalho básico do jornalismo ao trabalhar com dados. Eu agradeço muito a sua companhia e vejo você na próxima aula. Muito obrigado.